Oi gente, tudo bem? E hoje eu vou ensinar um exercício que eu gosto muito de fazer. Ele vai preparar o seu corpo para entender perfeitamente o encaixe das pernas, do tronco, para começar a fazer as pranchas. É um abdominal, é uma espécie de abdominal, muito simples. Eu vou deitar no chão, com um colchão ou sem, da maneira que eu preferir, posicionar as minhas mãos como se eu estivesse fazendo uma pegada de super inversão. Minha cabeça encostada na barra. Eu vou projetar as pernas para cima como se eu estivesse preparando uma vela. E aí eu vou começar o processo de descida que deve ser bem lento, com pernas contraídas, glúteos contraídos, abdômen bem encaixado, quadril bem contraído. Eu vou repetir essa sequência de 8 a 10 vezes, 3 repetições. Combinado? Vamos treinar?